Na faquinha Quero ver são os campos e camperar com a gente Quando elite feminina, chega o menino fica contente Manda mensagem Quando eu quero ver os campos e camperar com a gente Quando elite feminina, chega eles ficam contente Começa a mandar mensagem Nós vamos meter bala, vamos meter tiro, vamos meter tudo Boa, estamos ali nessa, vamos lá